Esses itens novos talvez cheguem com o Subway Mas, tirando isso, acho que nada Chega com o Subway Nossa, lag do caramba, velho Ah, mano, foram... É, jungle É, provavelmente deve chegar no fim da season O fim da season é no final do mês, se eu não me engano Valeu pelo follow, Vono Essas coisas aqui não devem chegar agora com o Subway, tá? No máximo que deve chegar com o Subway é o Buff Neff, tá? É a máxima que deve chegar com o Subway Como eu falei... Mano, agora essa bosta tá jogando até na lane, velho Agora esse bicho vai jogar até na lane, velho Bote em fé Ó o HP subindo, ó o HP subindo Vai jogar até na lane Tranquilo, cara Tranquilo nem tanto, né? Mas vai jogar até na lane, velho 100% Com esses itens do jeito que ele tá aqui É muito dano que esse bicho dá e recupera muita vida, cara Tá aqui essa praga Bate, cara, bate Bate que a gente mata, bate que a gente mata Se bater a gente mata Se eu precisar bater que a gente mata Ah, agora aqui eu morro Aqui agora eu não tenho o que fazer Dois não dá Saiu o Pet Note já? Não Geralmente quem lança esse Pet Note é o tipo Eve Porque é de Data Mine, tá? Não saiu o Pet Note Além de tá batendo rápido Ele tá curando bastante vida, cara Bora, meu filho Tá level 5 já, velho Por que que ele tá usando o Subway? Mano, o Subway tá aqui Mudaram o ícone do Subway também, tá ligado? O Subway tá aqui, pô Deu pra ver o Shedinjo O Subway tá aqui, ó Deu pra ver o Shedinjo ali, pô Cara, ele não lava pra caramba, velho O Subway ali, velho Tá usando os novos itens, tô, mano Tô usando os novos itens dos Pokémons Que eu acho que vai rodar bem E como eu imaginei Parece que vai rodar muito bem no Subway, mano Por causa que o... Até o Busted, entre aspas, do Subway É ataque básico O Subway é um dos poucos Pokémons Que, entre aspas, não tem Busted É, mano, muita gente, velho Os 5 do time inimigo tava ali, velho Se engatam Porque esses itens também Vai virar um deus O problema aqui é que, tipo O time de lá tá jogando Como se fosse uma ranqueada Num servidor normal Meu time tá a Funarnia O Jungle tá ali Narnia, né O Dragapult também Tá Narniazão lá Então, tipo Isso aqui vai ser, né É estranho o Dragapult não ter ult? Ele tem, mano Mas a ult dele é ativa Não tem a Els Energy Mas ele tem ult A diferença que a ult dele é só Sem a Els Energy É, não deu, mano O cara de lá também tá usando A mesma skill que eu, velho O problema é que o time inimigo Parece que tá jogando, tipo Tra-hardando, tá ligado? Os caras tá tra-hardando na PTB É isso que eu quero dizer E meu time tá muito Meu nome é ali Eu tô nem aí Eu tô botando todo mundo De uma linha E os caras não respondem a outra Isso aqui é a PTB Os caras jogam com a bunda, velho Tô me surpreendendo Que o time do outro lado Tá querendo tra-hardar desse jeito, né Minha surpresa mais É o time do outro lado Tá querendo tra-hardar desse jeito Recuperar pouca vida Graças a Deus Ah, meu time tá no S Pro foda-se, mano Meu time tá no mais Pro foda-se O cara de lá tá de Rap Strike, né Tá de Rap Strike O buzzer do meu time Parece que já Mandou o meu Anomeari Eu tô nem aí Vai ter vídeo Sobre as novidades? Vai, mano Vai ter vídeo Sobre as novidades Vai sair hoje à tarde Vai sair hoje à tarde A análise das skills Do Dragapult E do Ashful O análise do kit completo A gameplay vai sair depois E A análise do que chegou Também vai ter Só não vai ter análise de Buffs e nerfs Porque, né Não teve Buffs e nerfs Não teve Buffs e nerfs Quer dizer, notificado ainda Você tem que descobrir, mano Vai no feeling Joga com um personagem Que foi nerfado Buffado E tentou descobrir Buff nerf tá assim Ah, PTB serve pra isso, mano Pra você ver o boneco E jogar E ver como ele funciona Tá ligado? PTB serve pra isso É, não dá tempo De chegar lá em cima Então eu vou fazer isso aqui mesmo Meu Deus Olha o lag É o derrete, mano É o derrete, mano E o vídeo da PTB já foi, velho Lá minha ganhadora Qual a chance de dois virem Na mesma canalice Do Zuruark Ah, com skin Eu não sei, cara Com skin Eu não sei Mas a chance de virem Por gema é alta Porque eles estão fazendo Esse tipo de pre-release Eu espero que eles acabem Com a pre-release Na próxima season, né Mas eu não sei se vão acabar Com a pre-release Na próxima season, não Mano, o dano Tá bem absurdo, cara O dano Tá bem absurdo, cara É muito ataque Pro segundo O crítico sobe Que nem água, cara O crítico sobe Que nem água, cara Revela logo aí, filho Vai É, uma jogadora, mano É uma bicha 100% focada nisso aqui Meu Deus Boa sorte, irmão Boa sorte, velho O HP nem mexe Boa sorte, seu boy Boa sorte, velho O HP nem se abala Antes eu mato Antes eu mato É os novos itens, velho Fizeram quase o ritmo fatal Num Pokémon É porque ele tá atacando Muito mais rápido Do que normalmente Atacaria E ele tá curando mais também Como eu falei Esses itens novos Casam muito bem Com o Cinderace E o Decidueye E o Garchomp Eu acho que são os itens Que combinam mais Com esses três Pokémons em específico Os ícones de monocaust Mudaram também Eu percebi Mas eu achei que era bug Porque eu achei meio estranho O cara tá ali em cima Se eu não me engano Eu acho que o do meu time Tá fake, por sinal Tá Ah, ele botou agora Ó, tem uma bola Elves no meio Ah, sim Mano, é PTB, tá ligado PTB é só o crime do crime Pô, relaxa PTB é isso mesmo Recupera a minha vida Aqui mais rápido que você Nossa, eu tomei o hit Cara Eu achei que o hit Não ia me matar não Vai recuperar a vidinha ali Mano Olha aquele escudinho Que tava aparecendo Toda hora no Dragapult É do que, mano? É da Invy, mano? O Dragapult toda hora Ficava com o escudinho, velho Aquele escudinho ali É da Ultimate dele? Será, mano? Que é isso? Se for, é muito Broken, cara Para pra pensar Aquele escudinho ali É o Buddy Barre? Eu tô achando que é o Buddy Barre, cara Eu acho que é o Buddy Barre ativando Se for o Buddy, mano Buddy e a outra É muito quebrado nele Porque ele não tem É um Buddy a cada 10 segundos, cara Eu acho que é o Buddy, cara Eu acho que é o Buddy, velho Eu acho que é Buddy, velho Se for, é muito quebrado Eu acho que vou mudar isso, tá? Se for, eu acho que é muito quebrado Eu acho que vou mudar, velho Sério mesmo Não é true Buddy Ampli pra ele Seria um absurdo de forte, cara Porque ele vai lutar toda hora Eu vou testar aí Mas eu acho que é Buddy Ampli, velho Eu acho que é Buddy Ampli, velho Eu vou testar isso, mano Se for, é a coisa mais absurda Que eu vi hoje, cara Mano, o fightar comigo aqui embaixo Não vai dar muito certo pra tu, não, tá? O fightar comigo aqui embaixo Não vai dar muito certo pra tu, não, cara Mano, é Buddy Barre É Buddy Barre É Buddy Barre É Buddy Barre Total 100% é Buddy Barre, cara Meu Deus Dragapult, quebrado que eu imaginava, cara É o Buddy Barre, velho 100% é o Buddy Barre Eu vou testar isso Eu vou testar isso, mano Mas, pô Da hora a Buddy Nova, tá? Muito quente esses itens novos Nesses Pokémons, cara Depois eu testo no Garchomp Mas, muito quente esses itens novos, tá?